A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos, Allie! Allie, catch the ball! Aplausos 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 Vamos lá. 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 Aplausos 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 Ação, 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 ação. Ação, ação. Ação, ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. Ação. Ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.